Sou igual um navegante perdido em alto mar Que sem destino navega pra onde as ondas levar No mar da desilusão fico triste a navegar O vento frio da saudade e as ondas da falsidade Sem dó e sem piedade só querem me naufragar Por amar falsos amores muito tenho padecido Ingratidão e desprezo é o que tenho recebido Com a esperança morta e meu coração ferido De morrer sinto desejo quando tristemente vejo Lábios que teve meus beijos em outros lábios unidos De tantas desilusões minha alegria morreu Não sei até quando vai este sofrimento meu A luz da felicidade para mim não acendeu Nesta vida amargurada com a alma estraçalhada Já que ser mais do que nada, mais nada é mais do que eu O dia que a fria morte de mim tiver piedade Revitirá essa dor que cruelmente me invade Talvez lá no outro mundo encontre a felicidade Ao partir deste universo deixarei meus tristes versos Para os corações perversos de me sentirem saudade